Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e a Netflix me desafiou a falar sobre a minha série O Mundo Mistério, gravem bem o nome, em menos de 30 segundos. Poxa, dona Netflix, eu tô acostumado a fazer vídeo de mais de uma hora e meia e vocês vêm com essa de menos de 30 segundos? O Mundo Mistério é uma série que vai desvendar os mistérios do mundo, como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas, o que acontece lá? Vamos investigar? Eu vou até Bermudas para investigar. No próprio Oceano Atlântico. A Peste Negra, como que ela surgiu? Como que aconteceu? A viagem no tempo, dá pra viajar no tempo? Aquecimento global será uma grande conspiração? Inteligência artificial são tantos temas com animação, com VFX, com imagens incríveis e com personagens que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Exatamente. Meu Deus, quanta coisa. E aí, Netflix, deu certo? Deu tudo menos de 30 segundos? Deu? Maravilha, agora é só estrear. Essa é a minha série, O Mundo Mistério, que estreia, sabe quando? 4 de agosto. Contem pra todo mundo, espalhem essa informação e nos vemos lá, só na Netflix. Inscreva-se. 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 Obrigado.